Riquíssimo, mas deu. Santuário Shaas Keta. Keta, Shaas Keta. Então, localizado aqui na ilha Tenoko. A gente pega daqui do Muojen e vem pra cá, tranquilão. O maior teste de poder. Pô, só pancadaria, hein? Vamos lá. Devia ter cozinhado alguma coisa, né? Tchau. 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 Nossa, toda vez eu tô errando o time desse ataque. Quase. Quase. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Nossa sorte que tinha a fada hein Não preciso nem curar porque se eu errar Se eu errar o parry já era Aqui é tudo Pronto E aí 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 Fechou galera Mais um santuário aí Concluído Aqui a parte 2 Do set de escalagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí